Começamos, meu povo, a colocar uma piscina aqui na nossa casa, no sítio. A gente mora aqui no sítio já faz alguns anos e reformamos já a nossa casa. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem o tour aqui pela nossa casinha na roça. Nossa casinha de madeira já tem mais de 70 anos essa casa. E agora a gente começou a fazer algumas melhorias, como colocar uma piscina que sempre foi o nosso grande sonho por aqui. A gente adora uma água, adora aproveitar o final de semana aqui na casa mesmo. Fazer um churrasquinho e tudo. Então, pra isso a gente vai melhorar toda essa área de lazer que no final eu vou mostrar pra vocês como tá ficando e depois vou fazer um vídeo mostrando todos os detalhes. Mas por enquanto vamos acompanhar como que está sendo a reforma e a colocação da piscina aqui na nossa casa. E na final eu vou mostrar pra vocês. finalizado a escavação. Gente, o buraco. Ó, bem grande, né? Nossa, ficou bem grande mesmo. E demorou mais ou menos, acho que duas horas, duas horas e meia pra finalizar. Aqui tava bem fácil de ser escavado, terra bem boa, né? Só terra mesmo, não tinha muito entulho nem nada. Fechou, ficou muito bacana. Foram tirados três caminhões de terra deste buraco. Três caminhões de terra. Três caminhões e meio, porque ficou um pouco aqui, ó, que vai ser usado no aterro dessa parte aqui, né? Depois tem que fazer a muretinha aqui certinho e aterrar ali pra colocar a grama. E eu achei interessante mostrar todo esse processo pra vocês, porque eu também pesquisei muitos vídeos aqui no YouTube pra saber como funcionava, principalmente por se tratar uma piscina de fibra, né? Uma instalação que a piscina já vem pronta, então eu ficava na dúvida o que era colocado embaixo. Aí vocês estão vendo a pedra chegando, né? O pó de pedra, que é que eles colocam, vão colocar pó de pedra ao redor da piscina todinho. Embaixo vai ser feito um piso de concreto, um chãozinho ali de dois, três centímetros. Nem sabia que era tão fino assim. Vou mostrar pra vocês antes de virem aqui instalar a piscina. Parou de chover, deu uma secada aqui, caiu só um pouco de terra dos barrancos, mas nada demais, né? Fácil de tirar. Gente, a gente pintou os pilares. Quem reparou? Antes eram pretos, ó. Incluindo este pequenininho e os dois lá da varandinha. Eles estavam escurecendo o ambiente, sabe? Estavam da mesma cor aqui, ó, das madeiras de cima. E achei que ficou muito bonito assim. Melhorou muito os pilares clarinhos, né? E daí aqui em cima, essa testa aqui, ó, dessa área, esse... Ah, né? Vai ser esse chapéuzinho aqui, vai ser pintado de branco. Essas vão continuar pretas, essas madeiras aqui. Mas aqui, essa testa da casa, até lá no final, ó, onde tá meu dedo, vai ser branco, daquela mesma cor ali dos pilares. Acho que vai ficar bem bonito, vai dar um destaque legal. E aí, o que vocês acham? Mas pensa na ansiedade que a gente tá pra colocar essa piscina aqui. Tirando que obra faz uma bagunça, né? Obra faz uma baderna. Então a gente quer já ver tudo limpinho, tudo no jeito. Gente, vai ficar lindo. Ontem a gente foi escolher os pisos. E a gente tá muito em dúvida que piso que coloca aqui. Mas a gente já sabe o que quer. Piso de madeira em volta da piscina. Piso de madeira não, né? Piso cerâmica, só que com os desenhos de madeira, imitando a madeira. Igual a gente tem no nosso deck. Depois eu mostro mais pra vocês. Eu já fiz um tour aí da casa. Vamos lá. Vou deixar o vídeo aqui no card, na descrição, pra quem quiser ver o tour da nossa casa. Lá dentro é simples assim, mas lá dentro é bem aconchegante. A gente deixou bem com a nossa carinha. E aí, aqui na mureta, estão vendo? Deixa eu mostrar mais aqui, ó. Tem uma muretinha. E a gente já pintou ela algumas vezes, mas sempre começa a ficar preta, assim, por causa da umidade, da chuva. Então, a gente quer colocar também um piso, uns detalhes diferentes aqui nessa muretinha. E a gente tá na dúvida de qual escolhe. Então, vai ser legal. Acompanhem aí que eu acho que vai ficar lindo. Depois vamos colocar um isopor, placas de isopor, que a gente encontra em papelarias. E eu queria mostrar todo esse processo, porque eu achei realmente interessante demais. Deu um pouco de trabalho pra eles colocarem a piscina, afinal, ela é muito pesada. E o interessante dessa piscina, ela é da marca Splash. Ela é toda pastilhada em volta. Ela já vem da fábrica. Quando você vai comprar a piscina, tem essa opção de você comprar ela pastilhada, né? Escolher ela dessa maneira. E, gente, eu achei particularmente muito bonito. E ainda tem uma borda de granito que vai por cima, que veio junto com a piscina, que a gente comprou tudo junto, que vocês ainda vão ver. Aguardem! Eu vou mostrar todo o processo, toda a colocação da pedra, do buraco. Aí, como que vão colocando a água, vai enchendo do lado de dentro com a água e do lado de fora com o pó de pedra. É muito interessante para as pressões se anularem, senão a piscina pode arrebentar. Ou a pressão da terra colocada em volta da pedra pode ser muito grande e quebrar a piscina de fora pra dentro. Então, assim, tem todo um cuidado. Quem... Eles já têm muita prática. Então, o rapazinho que foi fazendo aí, o senhor que veio aqui montar a piscina pra nós, ele trabalhou muito bem durante todo o dia. Foi bem rápido a instalação. Mas atrasou um pouquinho pra piscina chegar. Aí, a chuva também não ajudou muito. Choveu uns dias. Mas, ocorreu tudo bem. Acompanhe o processo. E, qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu fico feliz em ajudar quem tá pensando em colocar uma piscina por aí. E a gente já aproveitou. Tendo que puxar a mangueira pra água vir lá da caixa d'água, gente. Que irriga a horta. Então, a água vai vir porque a água que tá ali é muito fraquinha. Não dá, ó. Muito, muito fraquinha. Vai levar três dias pra encher. Então, vai ligar a bomba e vai puxar a água. Olha lá, minha gente. Arrumamos uma água pra encher ela. Deu uma gambiarra ali, ó. Pra amenizar a sujeira. Mas, como tá vindo da mina, do resto de mina, né? Que a gente coloca na represa ali. Vem suja mesmo. Não tem jeito, não. Mas tá bom. Depois é só colocar um produtinho. Aí, gente, é assim, ó. Piscina de fibra tem que ter muito cuidado quanto a isso. Conforme vai enchendo de água, vai aterrando com pó de pedra, tá? Não pode dar muita diferença aqui o aterramento pra quantidade de água lá dentro. Porque as pressões, elas precisam se anular. Senão, a fibra estraga. Ela pode entortar pra dentro quando pode estourar pra fora com a força da água, né? Então, as pressões têm que se anular. Por isso que o aterramento é conforme o enchimento. Em volta dela toda, ó. Aqui ainda tem um buraco, ó. Que ele tá colocando. Olha lá como já tá. E a piscina já veio com a hidráulica feita, tá? Já veio aqui, ó. Montado ali com os buracos certinhos. Aqui são as duas hidromassagens que fica aqui no banco. A água suja não tá ajudando, né? Mas tudo bem. Aí lá fica o skimmer. Fomos o skimmer. Que é por onde sai a água da piscina. Pra fazer... Lá tem o filtro, né? E pro lado de lá vai ser o motor. Gente, aí agora o seu Jair já tá terminando todo o aterramento. Porque ele é feito, igual eu falei pra vocês, acompanhando o nível da água, né? E daí todo, ó. O encanamento é passado ali nela. E ele vai jogando água, ó. Lá vem ele. E ele vai jogando água conforme vai aterrando. Pra sentar bem assentadinho. Olha lá, colocando um skimmer. É um outro dia e estamos aqui agora, ó, nivelando o piso. O senhor João já fez as marcações pra gente fazer o contrapiso. Aí a bomba tá ligada e a gente colocou os produtos pro primeiro tratamento. Porque se ela ficar muito tempo assim suja, ela vai manchar demais. Aí pra não manchar, a gente já colocou o sulfato de alumínio aqui, que o rapaz da piscina já explicou certinho. E o cloro. E ela tá girando. Eu vou deixar girar um pouquinho, uma hora mais ou menos. depois vai decantar a sujeira. Aí, pessoal, vamos colocar as bordas. Mas, pra colocar as bordas, tem que colocar esse perfil, ó. Um perfil de plástico. Fica uma calinha. E a gente coloca aqui nas bordinhas pra dar o acabamento. Da pedra com a parte de fibra da piscina. E ali, ó, a pastilha, né? Porque mostra o rejunte. Tá vendo? Tem o rejunte. Aí fica essa calinha. E fica cobrindo sem rejunte. Sinceramente, eu achei extremamente necessário. Mas... E essa borda do canto aqui é horrível de colocar, que tá instalando. Pois é. Aqui é feito um corte, ó. Mas a maioria já quebrou aqui. Não. Mas tudo bem, né? Tem que ter... Estamos sofrendo aqui pra colocar o ribite. Nunca fizemos isso, mas tá ficando bom. Vamos lá. Pega uma broquinha de 3 milímetros, faz um furinho na fibra. Isso foi orientação do próprio pessoal que nos vendeu a piscina, tá, gente? A gente não tá fazendo nada por conta. É tudo ele. Eles que nos fornecem essa calha, esse perfil, tudo, tudo. Porque quando eu fui pesquisar na internet, a gente não acha nada, nenhuma informação sobre isso, sobre esse detalhe. Vamos começar agora agora a instalação da pedra na volta da piscina, gente. Na borda da piscina. Eu mostrei pra vocês aí o perfil, né, que a gente instalou ali de forma simples. Esse negocinho de plástico, ó, que vai em toda a volta. E agora já foi feito o enquadramento aqui certinho, colocado nesse quadro. E vamos colocar as bordas. Não foram sentadas aí, só estão no lugar pra medir. Faltam duas pedras lá e mais alguns pedacinhos, ó, que não bateu a medida. Então, aqui vai ter que cortar e colocar. E aqui, na parte da fibra, onde a fibra da piscina foi lixado e vai ser colado com cola PU. E aqui, nessa partezinha aqui que a pedra vai em cima do concreto, vai ser colocada a argamassa, tá? Então, pra ficar bem firminho, aqui cola, que já vem com a pedra quando a gente compra a piscina, com essa opção de pedra. Bem bonita, né, ó? E daí, aqui, ela é com argamassa. E, ó, aí, pessoal, assim, ó, aqui cola, ó, a colinha, e o... Aqui na borda cola e aqui, no cantinho que pega o concreto, a argamassa. E assim ficou a piscina com as pedras, as bordas. Olha que coisa linda! Gente, deu um tchan na água e nas bordinhas, ó. Deu uma valorizada boa mesmo. Mas, o vídeo vai terminar aqui pra vocês verem a colocação da piscina. Vocês viram todo o processo, mostrei em detalhes, mostrei até coisas que eu não tinha visto em vídeo nenhum na internet, que eu tinha pesquisado, tava na dúvida, não sabia como fazia. E agora vocês sabem, ó. Mostrei a colocação das pedras aqui, que foi a parte... Eu acho que mais chatinha porque ficou pra gente fazer, né, porque a piscina em si... Ó, quem chegou aqui? Oi, Tica! A piscina em si foi quem nos vendeu, quem instalou, né, o pessoal aí da Splash. Ocorreu tudo bem, deu tudo certinho. Eles... Tudo que a gente precisou, eles nos forneceram. Tudo bem. Não tenho nada a reclamar, não, tá? Eu vê... Eu sei que... Muita gente aí tem algumas coisas a falar das empresas de piscina, mas a minha experiência foi ótima quanto a isso. Demora um pouquinho, né? A gente depende muito do tempo estar bom. Então, aqui choveu, então, por causa da chuva, os dias foram se passando e daí levou um tempinho a mais do que a gente esperava, mas no final deu tudo certo. Fica aqui no canal, se inscreve pra você ver o tour da nossa área de lazer. Então, por enquanto, esse vídeo vai acabar aqui, mas eu ainda vou fazer um tour mostrando tudo acabado com a cascata aqui, com o piso colocado, com essa área limpa e organizada. Gente, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!